Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês já devem ter notado, isso aqui é um vídeo surpresa que tá saindo aí por conta de um sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga lá, mateuslinux__, tá? Lá eu posto todas as novidades que vão sair aqui no canal, dou spoilers, mostro aqui o que eu tô fazendo no meu dia a dia. E também o sorteio que tá acontecendo vai ser pelo Instagram, então me siga lá. E esse vídeo é pra passar simplesmente as instruções de como vai funcionar esse sorteio, tá? Eu por ser um treinador autorizado da LPI, Linux Professional Institute, eu tenho alguns vouchers que eu vou poder sortear da prova em que eu sou um instrutor que é a LPI Linux Essentials, tá? Basicamente o primeiro requisito é, um, ser meu aluno no curso da LPI Linux Essentials, tá? É um curso que custa apenas R$19,90, tá? É um preço muito barato, qualquer pessoa pode estudar. Você poupando aí três dias do seu lanchinho da escola, você consegue comprar, você vai ter um alto nível de conhecimento. Se você não conhece aí do curso, eu convido você a dar uma olhada na grade curricular, que aí você vai poder ver os assuntos, se aquilo te interessa ou não. Você vai ter entre os melhores cursos aí da Udemy, se não o melhor curso de Linux, ele tem uma das classificações mais altas da plataforma no quesito Linux, né? Você vai ter acesso a toda uma comunidade, já tem mais de 600 alunos aí, que você vai poder trocar uma ideia, conversar sobre o assunto também. E já tiveram vários alunos que foram aprovados nesse exame de certificação, utilizando o meu curso, tá? O segundo requisito é você precisa me seguir no Instagram, Matheus Linux Underline, como eu já falei anteriormente. E o terceiro requisito é simplesmente marcar dois amigos no comentário da postagem, tá? Eu vou deixar todos os links da postagem do meu Instagram, tudo aqui embaixo, pra você dar uma olhada. O sorteio será realizado daqui a duas semanas, tá? Então você vai ter duas semanas aí pra fazer isso, pode fazer em várias contas, enfim, vai aumentar suas chances, né? E depois eu vou fazer o sorteio ao vivo, vou validar se é realmente um aluno meu, se me segue e tudo mais, tá? Então, boa sorte a todos e nos vemos aí no próximo vídeo.